Este homem estava internado na clínica de reabilitação há apenas três semanas. Tempo suficiente para viver dias de terror aqui dentro. Se eu chegasse a falar qualquer coisa, comentar qualquer coisa, eles poderiam ir lá dentro, me botar para tomar remédio, para mim dormir, ou poderia até me agredir. Entendeu? Porque assim, aqui dentro são muitos, né? São quatro, cinco pessoas, muitos outros contra um. A Associação Resgate e Socorro de Deus funcionava em uma chácara alugada no setor Rosa do Sul, em Aparecida de Goiânia. Por mês, os familiares dos internos tinham que pagar cerca de 600 reais. A operação foi desencadeada após denúncias de maus tratos. É uma comunidade terapêutica que funciona de maneira totalmente irregular no município, sem nenhuma documentação e ainda com essas denúncias de maus tratos, tortura contra os pacientes. Um idoso acamado precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para uma UPA. Entre os internos também havia um menor de idade. 24 pessoas estavam aqui quando os policiais chegaram. Todos pacientes. Não havia nenhum responsável no local. Eu estou chegando agora na cozinha da clínica. E aqui, olha, já tem algumas caixas com alimentos. Tem giló, cenoura. Aqui embaixo, uma outra caixa. Olha a quantidade de insetos. Inhame. Mais à frente aqui, batata doce. Tudo sem as mínimas condições de armazenamento. E os alimentos dos internos eram preparados nesse espaço pequeno. Um espaço muito ruim, por sinal. Tudo era feito aqui, olha, nesse fogão a lenha. Colocando a mão ainda dá para sentir a quentura. Porque quando os policiais chegaram, o pessoal estava preparando o café da manhã. As panelas, tudo preto, olha. A lâmpada preta também. Um local bastante insalubre. Esta é a cozinha da clínica. Daqui saiam os alimentos para os internos. Agentes da Vigilância Sanitária encontraram alimentos vencidos e carne contaminada. Tudo será descartado. Aqui é onde ficavam armazenados os medicamentos. Dentro desses armários, de forma totalmente inadequada. E medicamentos vencidos também foram encontrados. Olha só, este venceu em novembro de 2018. Este outro aqui, já há quase dois anos. Julho de 2017. Os fiscais do Conselho Regional de Farmácia ainda estão aqui, fazendo todo o levantamento. Mas já foram identificadas várias infrações, não é isso do senhor? Sim, foram encontrados medicamentos controlados, fora de suas embalagens originais. Medicamentos fracionados. Remédios vencidos há mais de dois anos. Esta sala aqui era usada pelos internos para passar o tempo. Ali tem uma televisão, alguns sofás rasgados e dá só uma olhada na parede. Está mofada. Condições insalubres nesse espaço. E a gente vai entrando para chegar no dormitório, onde eles passavam boa parte do dia. Os colchões, olha só, sem as mínimas condições. Alguns nem lençol tinha. É caso de recuperação, se trata com amor, respeito, porque é ignorância, a gente já tem lá fora. Além de toda essa sujeira espalhada do município, e vamos investigar e apurar melhor essas denúncias de crime de tortura. A responsável pela clínica se defende das acusações de maus tratos, mas alega que falta dinheiro para manter o espaço de forma regular. A minha vida sempre foi mexer com vírus. E, de repente, a gente não tem essa condição. Minha família vive também disso aqui, entendeu? O que eles comem, eu como. O que eles comem, as filhas comem. Se ela não tem condições financeiras, que ela não tente, né, então, estabelecer esse tipo de comunidade aqui no município. Então, eu vou fazer isso aqui.